Olá! Então, hoje eu que vim mostrar pra vocês é minha penteadeira E vamos mostrar essa penteadeira, menino? Minha penteadeira é uma penteadeira... Aqui no meu quarto não tem muito espaço Esse quarto é... a gente mora num apartamento A gente se mudou pra cá por conta da escola de João Eu tenho um espaçozinho aqui não muito grande Onde tá minha penteadeira e minhas maquiagens que eu uso todo dia Sou muito feliz no meu cantinho Minha outra penteadeira, a última vez que vocês viram a penteadeira Era aquela penteadeira mais tradicional, grandona, com madeira e tal Hoje minha penteadeira é de vidro Eu tenho um gaveteiro com nove gavetas aqui do lado Porque eu tenho muita maquiagem E eu tô mostrando tudo nesse vídeo Eu tô mostrando tanto a minha penteadeira como o meu gaveteiro pra vocês Como tá organizado Eu gosto muito de praticidade hoje Tenho planos de comprar minha casa em breve Se Deus quiser vai dar tudo sorte e vocês orem aí por mim Finalmente a gente conseguiu um lugar legal Que a gente encontrou... Porque todo ano... O problema daqui dos Estados Unidos Todo ano eu tava procurando... Tava mudando muito pra encontrar a escola ideal pra João Vocês já viram o vídeo meu aí antigo de mudança Vocês já viram o vídeo antigo aí meu falando sobre o João Vocês já viram vários vídeos antigos Se você ainda não ouviu O canal tá meio que começando novamente do zero Mas tem vários vídeos novos que não tem muitos vídeos Mas acredite, o vídeo tá legal Vá assistir Não olhe pros vídeos Se você gostou, dê um gostei Se você não gostou, dá um desgostei Mas ajuda a pessoa Me faça entender o que é que vocês gostam Que aí nosso canal fica mais legal Eu sei que vocês tão adorando o Instagram Eu tô adorando tá conversando com vocês no Instagram Vocês são muito fodas Dá aquela vontade de voltar com tudo, sabe? Eu tô super empolgada que eu dei YouTube, Instagram Tudo mudou muito na internet Depois que eu sumi e agora que voltei Tá tudo muito mudado Agora tudo é relacionado a business Tudo é relacionado a fazer dinheiro Eu ainda sou muito nova nisso Também eu já disse pra vocês que eu tô muito feliz com o meu emprego Outro dia uma menina veio muito atrevida Enfim, cara, eu converso demais Eu converso demais Vamos assistir esse vídeo Faz favor Vamos lá Minha penteadeira já não é mais de madeira Como o meu último vídeo Que foi há uns 10 anos atrás Minha penteadeira hoje é de vidro Meu estilo hoje é mais Um pouco mais moderno Depois eu posso fazer o videozinho Do meu apartamento Mas talvez a gente vai tá mudando Talvez, não sei ainda Vamos começar primeiro com essa gaveta Essa gaveta são minhas sombras Soltas Minhas sombras individuais São sombras individuais da MAC A Bafa que eu tenho Duas sombras roxas Eu acabei de perceber isso Sombras mineralais Essas são as sombras MAC Que eu não podo Essas sombras aqui são maravilhosas Olha essa sombra Olha o efeito dessa sombra Eu tenho várias em várias cores Ela é uma mais linda que a outra Eu amo, 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 amo A coleção Olha a outra Olha isso Mais uma Porque eu precisava Tá me dando uma coisinha De tão linda que elas são Eu amo essas sombras Eu sou apaixonada Eu tenho várias delas Mais uma, tá? Mais uma Ai, que gostosa Essa sombra é linda também Da Burberry É uma sombra cremosa Dourada Ela fica linda no olho Continuando nessa gaveta Agora nós vamos ter Os meus pigmentos Aqui nessa parte É tipo assim Eu fiz uma segunda base Primeira Estão as sombras É quando eu retiro isso Estão os meus pigmentos Aqui são Eu tento separar Mais ou menos Por cores Nós temos rosado Roxos Olha isso Que lindo Como eu trabalhava na MAC Eu não queria comprar Um potão desses Que eu sou uma pessoa normal Gente Eu não uso isso aqui No dia a dia Eu não uso isso No dia a dia Mas eu gosto Eu gosto de colecionar Essas coisas Mesmo que eu não use Com quase frequência E eu Às vezes Muitas vezes Eu enchia um potezinho Desse e trazia pra casa Em vez de comprar Um tubão Porque eu sei Que eu nunca vou acabar E os que Quando assim Quando eu amo Amo, amo muito Eu compro o potão Como esse E por aí vai Esse aqui é da época Do blog É quando a MAC Fazia pigmentos Assim ele tem Uma aparência Molhada Quem lembra Quem lembra disso Crush Metallic Pigments Isso aqui é muito antigo E você comprava assim Num potão de plástico Amo esse pigmento É o meu favorito da MAC Se chama Naked Amo, amo, amo Eu uso direto Eu uso assim Com muita frequência Próxima gaveta São as minhas bases Eu já mostrei pra você Um vídeo só Sobre bases As bases que tenho Eu tenho esse tubão também Que é aquele de pôr Enfim Eu não vou mostrar Bases detaladamente Mas aqui é a minha gaveta De bases Próxima gaveta É a gaveta do centro Da minha penteadeira Nessa gaveta Eu guardo todos os meus pós Iluminadores E bronzeadores Os bronzers Começando aqui do cantão Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Mais detalhado Um falando só sobre pó O que eu acho Quais são os meus favoritinhos Mesma coisa pra blush Mesma coisa pra iluminador Eu não vou mostrar um por um Porque aqui são muitos Começando aqui do fundão Aqui são MAC 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 Tudo MAC Tipo um dos meus favoritos da MAC É esse aqui Que eu acabei de soltar O Baiana Bronze Ele é lindão São blushes da MAC Iluminador Aqui são blushes da Hourglass Aqui é Laura Messier MAC Bobbi Brown Aqui são pós da Hourglass Aqui no fundão São Laura Messier Os pós soltos da Laura Os pós Os pós Os dois pós da Charlie Como eu já mostrei Eu uso muito Eu uso muito Esses dois São meus queridinhos São maravilhosos Eu uso um e o dois Uso muito Muito Eu uso dois Eu uso um embaixo do meu olho E dois pra aquecer o meu rosto Eles acabaram de me enviar Esse produtinho O delineador E o lápis O pincel E eu tô amando Porque é uma marca que eu sempre amei muito Eles dão desconto ainda no meu nome Então se vocês for comprar em Sigma Compre com o meu nome Use esse códigozinho aqui embaixo Faz favor Ajuda aqui as pessoas Os blushes da Charlotte Tô amando muito Vi a marca crescer Quem não sabe Eu trabalhei na marca Por muito tempo E a Charlotte tá crescendo muito Ela tá ficando muito famosa E eu amo os produtos dessa marca Eu tenho todos Sendo bem sincera Uso muito O meu bronzer favorito Vocês já conhecem É esse aqui Eu uso sempre Sempre Uma paletinha Hourglass Essa aqui é uma paletinha Nosh Essa aqui na verdade São sombras Eu uso muito Eu uso com muita frequência Por isso que tá aqui Aqui é ela Ela é maravilhosa São as sombras lindas Eu uso muito sombra assim neutra Uso muito Esses dois produtinhos É o líquido O bronzeador líquido O bronzeador líquido E o highlighter líquido Da Charlotte Uso muito Amo, amo, amo Uso muito esse também Da Hourglass Porque quando me desfoco Eu não quero maquiagem Eu quero só uma pelezinha assim Natural Dizendo assim Ai, não tô maquiada Mas tô maquiada Bem isso Essa paletinha da Nors É maravilhosa São iluminadores Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Eu uso bastante Olha que coisa maravilhosa Eu uso muito, muito, muito Próxima gaveta Essas são os meus corretivos Meus clareadores Aqui é uma sombrinha em gel Não sei por que tá fazendo aqui Da George Armani Não sei por que tá aí Mas eu adoro Esse aqui é meu produtinho Que eu ainda É do tempo do blog Eu ainda uso Na minha sobrancelha Eu amo Eu uso muito várias coisas Na verdade Depende do dia Quando eu tenho uma shampoo Pra fazer uma sobrancelha mais perfeitinha Ai eu venho aqui Quando eu quero uma sobrancelha mais natural Eu uso lápis Lápis assim Nesse formato Esse formatinho aqui Eu uso muito Mas esse aqui Você consegue facilmente Fazer uma Uma sobrancelha mais perfeita Também Gosto muito também em gel Mas fica mais pesado E por aí vai Continuando Um dos meus corretivos favoritos É esse da Chanel Eu uso muito O novo corretivo da Charlotte É maravilhoso Tô louca Por um Louca, louca, louca A loja ficou assim Esgotou muito rápido E tudo Sempre que recebe Esgota novamente Se vocês estiverem precisando De uma ajudinha de maquiagem Então aqui em Houston Preciso de qualquer coisa É só entrar em contato comigo Vocês sabem Entre no contato meu e-mail Se vocês querem fazer encomenda Aqui são os Os potes da MAC Os paint potes Eu tenho muitos Os As sombras em creme da Charlotte Tem sombinhas em creme Eu uso muito Esse tipo de sombra Pra base de olho Dependendo se eu quiser Um olho mais dramático Eu tenho vários aqui Meu Um dos meus delineadores Favoritos do momento Assim que eu uso bastante Eu digo do momento Porque eu vou Pronto Meu fluid line da MAC Acabou de acabar Acabou de acabar E eu gosto de trocar de marca Eu gosto de experimentar Outras marcas Pra saber o que é que eu gosto E tal E quando eu não gosto Aí minha filha Eu não gosto E não uso Retiro daqui Às vezes eu devolvo Às vezes Eu dou pra alguém Depende Esse aqui era o meu delineador Da vida Eu usava sem parar A marca A marca não tá vendendo mais dele Eu não fiquei puta da vida Que eles pararam de vender Eu uso muito Nors Outro que eu amei Usei pela primeira vez E me apaixonei Assim Ele é maravilhoso Foi o delineador Acabou pra falar dele A última gavetinha Tem aqui nessa área Essa gavetinha Aí tipo Eu não uso muita maquiagem Quando eu vou trabalhar Porque tipo Você não vê Pessoa super maquiada Aqui em Houston De vez em quando Tá sendo as blogueirinhas Por aí Eu encontro alguma Uma ou outra Eu uso bastante maquiagem No meu dia a dia Mas eu amo bastante maquiagem Eu não uso aquela pele Super pesada Eu não gosto Primeiramente Enfim Vamos entrar em detalhe Se vocês quiserem A gente pode falar Sobre maquiagem O meu estilo de maquiagem E aqui no fundão São os meus da Nors Deixa eu tirar aqui Um Quatro Pra vocês verem Se vocês quiserem Eu posso fazer um Ouvio deles Aqui mais quatro E ali no fundão mais Eu amo esses batons Quando eu uso uma coisa Eu tenho muitos É assim Faz parte de mim Vamos lá Na primeira gaveta Essa é a gaveta da bagunça Não reparem Tá muito bagunça Tá mais bagunçada Do que nunca Aqui você encontra de tudo Um pouquinho de tudo Tipo perfume Pastilha Cartão Um monte de amostrinha Produtos de miniaturas E tal Vamos pular Aqui é onde eu coloco Minhas beauty blenders Minhas esponjas Algodão Essas coisas Vocês viram Ali tá cheio de beauty blender Sujo E aqui vai ele Na próxima gaveta Cara Que move o sujo Desculpa a bagunça Tá muito sujo São meus pincéis Meio bagunçado Mas sem contra de tudo Tem pincel de rosto E no fundão São os pincéis de olho Os pincéis de olho São os pincéis de olho Que eu não uso Com muita frequência Digamos assim Porque ali são os pincéis Que eu uso Com muita, muita, muita Frequência E vai até o fundão E vai até o fundão Com pincel Sim, eu tenho muito pincel Eu sou a louca do pincel Tudo que eu tenho De maquiagem É exageradamente Ninguém precisa De tudo isso Na quarta gaveta São os meus lápis Aqui são Lápisinho líquido Um montão Várias marcas Mesma coisa Eu posso falar De delineador Eu tenho um delineador Colorido Delineador Marrond Todo tipo de delineador Esse aqui Tá demitido aqui Tem Chanel Everson Lafant Sei lá o que mais Bob Brown E por aí vai Esse daqui É da Charlotte Delineador líquido Aqui temos Lápis de olho Um montão De lápis de olho A maioria Dos meus lápis de olho São MAC Charlotte E Urban Decay A maioria deles São dessas marcas Talvez eu encontre Um outro da nossa Aqui são Produtinhos de sobrancelha Esse aqui Tá lá no lugar errado E aqui são Máscaras de olho A minha favorita Eu já disse a vocês Que é dessa da Chanel Eu ganho Amo Essa daqui também Da Iverson Lafant Ela é maravilhosa É Fóssil E aqui são Coisinhas para cílios Postos Ferramentazinhas E tal Na quinta gaveta Temos Lápis de boca Mesma coisa A maioria dos meus São Charlotte E MAC E tem Nars Também Várias cores Aqui são produtos Que eu não uso muito Aqui são Produtinhos também Que eu não uso muito Às vezes eu ganho Produto que vem assim Porque eu trabalho Na loja Aí vem no plástico Que é para colocar No display Mas eu ganho também Então eu recebo Na sexta gaveta São batons Batonzinhos MAC Batonzinhos Charlotte Batonzinhos Sei lá Deixa eu ver Marcas MAC Tom Ford Bobbi Brown Nars A mesma coisa Às vezes eu recebo Batons assim Esses aqui são Vesceloran Bobbi Esse todo preto É Nars Esse é Nars E por aí vai E nessa gaveta Temos meus cílios Vou dar uma organizadazinha Que bagunça Cílios postos Aqui tem um potezinho De bases E aqui eu tenho Muitos cílios Eu gosto muito De um cílio Mais natural Mas de vez em quando Eu uso nos cílios Mais pen E eu compro muito Cílio barato Eu não consigo Comprar cílio caro Ai Porque no momento Os cílios são muito caros Próxima gaveta São produtos novos Aqui são produtos Que eu ainda não abri Produtos que eu ainda não abri Produtos de refil E por aí vai Tem bastante coisa Não é? Eu não tava falando Eu não sou normal E na última gaveta Que é muito pesada São as minhas paletas Eu tenho Muita paleta Aqui são todas as paletas Da Charlotte Tilbury Eu tenho Todas São lindas As paletas dela Deixa eu abrir aqui Algumas pra vocês verem Ai Deixa eu abrir Algumas pra vocês verem A minha favorita É a Dote Vira Deixa eu ver Aqui se eu encontro Ela é muito Ai Essa paleta é linda Essa é uma das novas Ela é linda Essa é linda Eu amo essa paleta Eu uso muito essa paleta Se a gente tem noção Aqui Depois se vocês quiserem Viver uma detalhada De paleta Eu mostro Aí tem paleta Bobbi Brown Nors Aqui são Várias Bobbi Brown Bobbi Brown Aí aqui são Max Aquelas paletinhas De tamanho De quatro sombras Tem quatro sombras Nove sombras Assim Eu amo essa paleta Eu uso muito Eu amo muito sombras Assim coloridas Quando eu tenho tempo Eu vou direto pra elas Pra fazer Mas eu nunca tenho tempo Olha que linda Essa paletinha da Sigma Eu acabei de receber Da marca Estou super feliz Uso muito Bobbi Brown Essa paleta foi Eles fizeram exclusiva Pra Norsham Pra Norsham Anniversary Seu Eu tenho São dois lados Aqui e aqui Com O seu Highlighter Dois blush E um bronzer Ela é linda Ela é super fácil Quando você vai viajar Essas coisas Aqui Eu amo essa paleta Da Jacqueline Hill Olha como ela é linda Bem mara Ela tem um preço maravilhoso Eu comprei na Morphe Aqui tem a paleta Tem a Snors Essas são de blush Snors Mais paletas Bobbi Essas aqui São todos os corretivos Escola correta Dos dois lados Bem top Ali tem Inglot 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 Essas daqui Ainda são da minha época De blog Cara Essa Eu nunca consegui Fazer Eu amo Essas paletas Eu amo Eu amo As sombras da marca Ela é muito Top As sombras dessa marca Sou apaixonada O que mais Amo essa paletinha Bobbi Brown Eu uso muito ela Eu gosto muito de sombra Em tons marrões Amo muito Essa paletinha da MAC Chama Basic Bitch Eu amo esse nome Eu amo esse nome Ele é assim Ela é toda lindinha também Amo muito essa sombra Essa paleta da Naked Urban Decay Ela é muito top Ela é muito 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 linda Se vocês quiserem Eu posso fazer tutorial Com ela Eu amo essa paleta Eu sou apaixonada Por minhas sombras da MAC Eu tenho Muitas 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 Paletas Essa aqui é Double Mas eu nem sei se tem O que é que tem dentro Ah Aqui são sombras da Chantecaille Na verdade Não é MAC Deixa eu me fecho Pra ir Aí Mais sombras MAC Trabalhei pela marca Por Um ano e meio Passar aí pra servir o stylus Pra um cargo melhor Bom E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dá um super gostei aí Se você gostou desse vídeo Ai Eu tô toda quebrada